Vem cá, meu querido, você quer ganhar 100 tokens MPH e 1 Ethereum nesse vídeo aqui? Então assiste até o final que eu vou te mostrar como é que você faz pra conseguir isso, tá bom? Mas antes já inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então, vamos pro vídeo. Você já ouviu falar da Morpher? Morpher Trade, Morpher Portfólio, Morpher alguma coisa? Não. Não, tô falando dos Power Rangers não, cara. Isso é coisa que ficou na nossa infância. Falando da Morpher, uma empresa de trade que opera também com ativos da Bolsa de Valores. Você já ouviu falar dela? Não? Não. Então é porque você não acompanha o blog do Tentei e Ganhei. Lá no blog do Tentei e Ganhei, eu postei esses dias atrás sobre a Morpher, olha só. Aqui, ó. Estamos aqui no blog do Tentei e Ganhei. E olha aqui, ganhe 100 tokens MPH e 1 Ethereum para operar na Morpher. Morpher, viu? Se você acompanhasse aqui, cara, você estaria sabendo e até já estaria lucrando há muito tempo. Mas se você não segue, o link tá na descrição, tá bom? Você vem aqui, ó, aqui em cima da barra, tá vendo aqui, ó? Gerenciar assinaturas. Clica aqui e clica em seguir. Aí o seu navegador vai sempre receber aí atualizações aqui do blog Tentei e Ganhei. Mas vamos lá, pessoal. O que é a Morpher? A Morpher é uma plataforma de investimento com criptomoedas própria na ativa desde 2018, que veio à existência para facilitar a forma de investir em qualquer ativo integrando o mundo das criptomoedas. Seu airdrop presenta o usuário cadastrado com 100 tokens MPH para começar a operar na plataforma e ativando a sidechain na carteira, você ganha 1 Ethereum virtual para pagar as taxas de trade na sidechain. Diferente de outras que você só ganha os tokens, mas você tem que tirar do seu bolso aí para pagar as taxas, a Morpher te dá 1 Ethereum virtual para ir pagando aí as suas taxas e o lucro é seu, tá? Sim, você ganha 1 Ethereum, mas é virtual. Não serve para nada, exceto para pagar as taxas dentro da Shen. Eu também fiquei feliz, pensei que fosse um bug e que eu ia sacar, pagar minhas contas, mas era só uma ilusãozinha, mas que tem uma grande valia para a gente, pessoal, porque você não vai precisar tirar do seu bolso para pagar as taxas de transação, tá bom? Eu recomendo para você que gosta de ganhar tokens e gosta de investir. É uma oportunidade de você aprender algo diferente, uma forma alternativa de ganhar dinheiro e quem sabe de aprofundar no mundo dos investimentos, hein? Outra vantagem é que conforme você vai verificando sua conta, mais bônus vão sendo liberados. Clique no botão abaixo aqui na postagem, né? Clique no botão abaixo e cadastre para começar a utilizar a plataforma. Então é isso, meu querido. Essa é a Morpher e agora eu vou mostrar para você o que você faz com os seus 100 MPH, tá bom? Vamos lá novamente para a tela do computador, a gente ir aqui para a telinha da Morpher. Essa aqui é a homepage dela, deixa eu fechar essa notificação aqui. Essa é a homepage, tá aqui, ó. Trade 24 por 7, ações, criptografia e forex. Em frente ao Wall Street com ações fracionárias de venda, a descoberta, alavancagem de 10 vezes e comissões zero. Essa é a Morpher, você pode ficar tranquilo para ler aqui toda a página inicial para você não pensar que eu estou te passando a perna, né? Não sei que você não vai pensar isso, né? Porque a gente tem uma relação aqui de alguns anos, mas é bom que você leia por si. Aí você vai clicar no link que vai estar na descrição e clicar naquele botãozão lá que está escrito clique aqui, olha só. Clique aqui e ele vai te levar para essa página. Olha só que beleza. Suas recompensas estão te aguardando. Você está convidado para a Morpher. Há um presente de criptografia gratuita esperando por você. Chegue a 1850 em tokens após verificar a sua conta. Reivindique sua criptografia aqui. Aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, pessoal. Claim your free crypto. Clicou aqui, ele vai te levar para a página para começar o seu cadastro. O que você vai precisar para fazer o seu cadastro? Conectar aí a sua carteira MetaMask. Deixa eu conectar aqui. Vou conectar a minha MetaMask. Conectar aí a sidechain da MetaMask. Bom, você vai conectar a sidechain da Morpher. E quando você terminar o seu cadastro, que é super simples, é ter um passo a passo aí, você não vai errar, cara. Você não vai errar. Você é uma pessoa inteligente e você não vai errar. Terminou o passo a passo? Você conectou a MetaMask à sidechain da Morpher. Você vai ter aí um Ethereum para você gastar com as taxas de transação. E como é que eu faço essas transações, PJ? Calma, pequeno gafanhoto. Primeiro você vem aqui, ó. Terminou, chegou nessa página aqui. Vem aqui em Settings. E aqui você começa aí a concluir a sua conta. Verificar aqui os documentos e etc. Quanto mais você verifica, mais bônus, bonificações você ganha, tá bom? Então vai verificando, vai deposita aqui também. E se você quiser, não é obrigatório, não é recomendação, tá bom? Se você quiser se deposita aqui para passar aqui pela parte 3 das verificações. E quanto mais completa a sua conta, mais benefícios você tem. Aqui você vai ter algumas configurações também. Aqui o endereço da sua carteira. Aqui a wallet sidechain da Morpher e tal. O scan dela, na verdade, né? Cara, tem tanta coisa aqui para você, ó. Seu e-mail, seu username. Você vai completando aí. Depois que você completar a verificação... Precisa ter atenção. Depois que você completar a verificação da sua conta, você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Markets. E aí você vem aqui em Stocks. Aqui em Stocks, pequeno gafanhoto. Você vai ter aqui várias empresas. Várias empresas. Você pode vir aqui em Stocks, Cryptocurrency, Commodities, Forex, Índices e Uniques. Cara, você pode estar comprando um pouco de cada aqui. E quanto é que você vai comprar aí depende de você. Por exemplo, eu quero comprar aqui na Morpher ações da Tesla. Eu digito aqui Tesla e vai me aparecer aqui a ação dela, né? Aí eu clico nela. E quanto é que eu quero investir nas ações da Tesla? Eu tenho 100 MPHs de balanço. Eu confio que as ações da Tesla vão valorizar. Então o que eu vou fazer? Vou digitar aqui. Vou comprar aqui... Deixa eu ver. 20. Vou comprar com 20 tokens com as ações da Tesla. Não vou alavancar. Buy now. Tá vendo aqui o meu balanço? Vai pedir pra eu fazer a confirmação na sidechain. Sempre lembre-se de deixar aí na sidechain. Confirme. Prontinho, prontinho. Comprei ações da Tesla com 20 MPHs. Se você quiser ver aí o seu portfólio, é só você clicar aqui embaixo. Portfólio. É só você vir aqui pra baixo e ver as suas ações compradas, tá bom? E aí você vai acompanhar a valorização, desvalorização e etc. Vamos comprar mais? Eu vou comprar agora da Amazon. Venho aqui, dito Amazon. Na Amazon eu vou comprar só 10. Vou ver aqui, 0, 10. É, isso mesmo. Buy now. Vou fazer a confirmaçãozinha aqui de novo, novamente. Mais uma vez. E o saldo vai diminuir ali, confirmando que eu comprei a ação da Amazon. Comprei então, pessoal, 50 em BTC, 20 em Tesla, 10 em Apple, 10 em Amazon e 10 em Adobe. Como hoje é domingo, o resultado a gente vai ver amanhã, tá bom? Então, pessoal, é isso que você tem que fazer, tá bom? Você vem aqui, usa seus tokens MPH pra investir aí no mercado financeiro. Aqui em Earn, nós temos aqui Savings. Savings, então, é poupança. Atualize para desbloquear economias. No nível 2 da conta, eu posso desbloquear isso aqui. Ganhar juros requer uma conta nível 3. Ah, tá, o nível da minha conta é nível 2. Então, eu tenho que chegar no nível 3 pra poder ganhar juros aí pelo saldo que tiver na conta, né? Na poupança. Ah, atualização da sua conta é fácil. Basta verificar sua identidade e fazer seu primeiro depósito. Então, eu fazendo o meu depósito, aí libera o nível 3 da minha conta. Beleza, acho que o nível 3 também é o nível máximo. E aqui, recompensas, rewards. Aqui em recompensas, você vai aí convidar os seus amigos, igual eu tô fazendo com vocês. Estou convidando vocês que são os meus amigos aqui na internet. Então, você vai vir aqui em recompensas, copiar o seu link e mandar aí pra galera de confiança, firmeza. E vai aí criar a conta e fazer o KIC, caso você queira, senão obrigado também. Feito isso e dito isso, vocês já estão mais do que preparados pra operar aí na Morpher, tá bom? Aqui vocês têm os fundos de vocês. Vocês podem fazer um depósito também, né? Porque você precisa pra chegar no nível 3. Aqui tem o histórico de movimentações. Todas as compras e vendas estarão aqui. Settings, vocês já sabem, são as configurações. E help, caso você tenha alguma dúvida, só vir aqui e digitar a sua dúvida, a sua pergunta. Também pode mandar um ticket pra eles, aqui por esse formulário de contato. Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado aí do vídeo da Morpher Trade. Fique à vontade para criar a sua conta. Todos os links relacionados a esse vídeo estão aí na descrição. Crie sua conta e multiplique os seus ganhos, beleza? Se inscreve, deixa o like, compartilha pro amigo e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho